A capacidade de pedra, eu diria, está conectada com... Quando a energia foi gastada, ela estará lá por pelo menos um milênio. Os 10 projetos criados em mármore português mostram novas formas de trazer a pedra para o espaço exterior, público ou privado, sublinhando o valor da pedra portuguesa no âmbito do século XXI.